Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os brasileiros continuam usando o cartão de crédito na modalidade rotativo, juros altíssimo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vamos uma nota a exame aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda sobre brasileiros recorrem ao crédito rotativo apesar de alto custo. Vamos à nota então. A quantidade de dinheiro emprestado via crédito rotativo no cartão aumentou em dezembro do ano passado foram R$ 41,1 milhões concedido antes R$ 334,2 milhões no mesmo período de 2018. O que significa um aumento de 20% do crédito concedido nesta modalidade. Lembrando que o crédito rotativo, antigamente você podia financiar 15% da fatura. Começou com 10%, depois foi para 15%, foi para 30% agora. E mesmo com o crédito aumentando o valor do crédito rotativo para poder pegar o financiamento, ainda continua usando essa taxa que chega até R$ 13,9 em alguns bancos. Altíssimo o refinanciamento da fatura do seu cartão. Eu já vou explicar como funciona. Vamos continuar na pequena nota. O cliente entra no rotativo do cartão quando não efetua o pagamento completo da fatura e quita apenas o valor mínimo ou atrasa a data do vencimento da conta. Dentro disso, o que também aumentou foi a inadimplência do valor total emprestado no rotativo de R$ 25,1 milhões, dizem respeito às faturas atrasadas. Em 2018, esse valor era de R$ 19,9 milhões. Os dados são do Banco Central. Um aplicativo financeiro fez uma pesquisa e o estudo concluiu que quanto menor a renda do consumidor, mais ela usa proporcionalmente o limite disponível. Vamos lá. A pesquisa dividiu os cartões em três grupos. O Gold, relativo aos usuários que têm renda de R$ 1.000 a R$ 7.000, o Platinum, de R$ 7.000 a R$ 15.000 e Black, acima de R$ 15.000. Para a faixa salarial mais baixa, chega a 13% o grupo de pessoas que usaram mais de 50% do limite. Já para a mais alta, essa porcentagem é de 10%. A diferença pode parecer pequena, mas estamos falando de 30% a mais de pessoas na faixa salarial mais baixa que comprometem acima de 50% do seu limite no cartão de crédito, diz o diretor de produtos Tecnologia do Guia Bolso, Julian Durand. Ele explica que o crédito liberado pelo emissor do cartão é o resultado da análise da renda do cliente somado ao seu relacionamento com o banco e seu histórico de pagamento. O problema no orçamento, no entanto, costuma acontecer quando o consumidor passa a contar com o crédito do cartão para contar com os seus gastos no dia a dia. O banco avalia os riscos de emprestar o dinheiro e não o risco para o orçamento do cliente. A instituição espera que uma vez o cliente é considerado bom pagador, se houver uma emergência, ele vai parcelar a fatura. Essas empresas contam, sim, que uma hora o cliente vai extrapolar e cair no rotativo, diz o planejador financeiro pela Planejar Janser Rojo. Bem, eu vou deixar essa nota embaixo do vídeo, esse link da revista, embaixo do link, vocês podem ler ela completa. No entanto, que fica aqui um alerta para vocês, como eu falei no início do vídeo, é que o rotativo funciona da seguinte forma. Por exemplo, você imagina você gastar mil reais e vem a fatura para você pagar mil reais. Chegou no dia tal, no dia que você tem o vencimento do cartão, você não consegue pagar, aconteceu alguma coisa, um imprevisto na sua vida financeira e você, então, tem a opção de pagar o rotativo ou parcelar a fatura. E você prefere, então, pagar o rotativo, contando que no mês seguinte você terá o dinheiro para quitar o restante da fatura. Então, nesse momento, você paga o mínimo de 30% dos mil reais. Então, mil reais vezes 30%, 300 reais. Ou seja, dos mil, você irá pagar 300 reais. O que vai acontecer? Os 700 reais que ficar, vai sofrer os juros do seu cartão, que é o rotativo. E, dependendo da instituição financeira, vai te cobrar aí 13,9 ou mais. Lógico, tem cartão que cobra 5, 7, 7, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 12, 13, 9 e por aí vai. Vamos colocar aí o que a gente mais observa nos cartões de varejo, 13,9. Então, sobre os 700, vai sofrer 13,9 de juros, mais alguns encargos, tá? Então, é esse valor que você vai pagar no mês seguinte dessa diferença, dos 300 para os 700. Ocorre que no mês seguinte você também não tem condição de pagar o valor dos 700 com mais 13,9 de juros. Você, então, opta de novo, agora, em parcelar a fatura, porque o rotativo não terá de novo, né? Ele vem uma vez só, caso não tenha compro parcelada. Se tiver compro parcelada, vai vir outro ativo daquela compro parcelada, mas o total de fatura será esse valor de 700, né? Mais a diferença para você pagar aí, caso tenha, e também você poderá optar pelo parcelamento, tá? Então, fez o parcelamento, você terá aí os juros já cobrados de 13,9 mais os encargos, e agora terá juros também do parcelamento da fatura. E é nesse momento que as pessoas começam, então, a entrar aí no maraso total, né? Porque as pessoas não conseguem pagar essas dívidas. E aí, acaba entrando na inadimplência, tá certo? O que me choca aqui na revista é a quantidade de crédito que elevou a categoria do rotativo, que é um dos piores juros que tem no mercado. O juros do rotativo chega a ser maior nesse momento que o cheque especial, ou até mesmo do parcelado, que seria melhor a pessoa, então, escolher o parcelamento e não o rotativo, tá? Então, fica a dica para vocês aí sobre essa nota referente ao cartão rotativo. Não façam isso, tomem cuidado que o juros é abusivo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda, no nosso quadro, as rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.